Olá a todos que acompanham o Balanço Geral, a gente está sim com uma história assim bem interessante, caso de uma pessoa perdida, não aqui no Piauí, mas sim na cidade de Salohan, na Guiana Francesa. É o senhor Antônio Alves de Souza, ele se encontra em um hospital bastante debilitado, lá nessa cidade de Salohan, na Guiana Francesa. E aqui ao meu lado eu vou conversar com a dona Maria Zilma, ela que recebeu notícias desse homem, né dona Maria? E ele está lá sem nenhum familiar, está perdido e precisa que alguém, algum familiar que é daqui do Piauí vá buscá-lo. É, através de uma amiga minha, de uma irmã na fé, que está acompanhando o esposo dela, do lado do leito e se encontra esse senhor. E ele pediu pra ela que até, pelo amor de Deus, localizasse a família dele, que ele tem famílias em Barra, Barra Funda, e que ele faz 10 anos que saiu do Piauí, ele se encontra muito enfermo e o hospital decretou uma data pra que ele possa ficar lá. Então, nesse tempo, a família tem que se locomover daqui até lá pra tirar ele de lá, só a família tira. Então, eu peço que alguém que conheça essa família entre em contato, pra que eles possam tirar ele de lá, enquanto é tempo. Quero deixar o meu endereço, se eles quiserem me encontrar pra falar com essa pessoa que está lá no hospital, eu moro na Álvaro Mendes, na hospedaria Santo Antônio. Muito fácil de encontrar, próximo à estação do metrô. Esse piauiense não tem condição de vir só, né? Não, ele não tem condição de sair lá só. Uma pessoa da família tem que se locomover até Paramaribo. Paramaribo pega uma navete, que aqui fala van, viaja mais 280 quilômetros, chega na beira do rio Marronim, tem que fazer a travessia de canoa. O hospital fica na beira do rio, não é 25 metros, mais ou menos, da beira do rio. Ele tem que descer, ele tem que ter uma pessoa tradutor pra falar a língua, que lá a língua é variada, é francês, é holandês, é o táctaqui, que é o dialeto do país, né? Da beira do rio, lá dos ribeirinhos. Ok, muito obrigado. A gente não sabe, né? Como esse piauiense foi para a guiana francesa, mas olha só, nós temos algumas informações que podem ajudar, essas informações podem ajudar algo familiar a identificá-lo. O nome dele é Antônio Alves de Souza, nasceu no dia 8 de novembro de 1963. O nome da mãe é Maria do Nascimento de Jesus, o nome do pai é Antônio. O irmão se chama Francisco Alves de Souza, que possivelmente já foi candidato a vereador na cidade de Barras. Qualquer informação, você que é familiar, amigo, pode entrar em contato também com a TV Antena 10. O telefone está no vídeo, é o 3217-2900. Qualquer informação será bem-vinda e esse homem lá, o seu Antônio Alves de Souza, precisa dessa ajuda para voltar ao Piauí. Volto aos estúdios do Balanço Geral.